Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Nerdfusão, nosso programa sobre a cultura nerd. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. E hoje eu estou aqui na Super XP, o evento que está acontecendo aqui na cidade de Joinville. Eu estou com o meu amigo Diego aqui, que é responsável pela empresa BR Box, uma empresa de desenvolvimento de games aqui em Santa Catarina. E eles criaram um conceito muito interessante e eu quero entender um pouco melhor esse projeto para apresentar para vocês. Fala um pouquinho para nós, Diego, do projeto da empresa de vocês. Então, o BR Box é uma empresa situada em Joinville, Santa Catarina. E nós desenvolvemos jogos dentro do espaço independente, com conceitos diferenciados de gameplay, para abordar um público bem grande. Nós trabalhamos com língua inglesa, mercado americano, mercado europeu, mercado japonês, por aí vai, mercado brasileiro. E nós vamos lançar logo, daqui a um mês, um mês e meio, um jogo chamado Rally Factory Madness, que é um jogo onde você corre em fábricas com robôs e você programa o movimento do robô enquanto você está correndo em tempo real. Que, por sinal, é um jogo muito legal. Eu joguei um pouquinho agora aqui, é um conceito bem diferente, mas me chamou muita atenção aqui o design, a modelagem dos personagens e o cuidado que eles estão tendo para fazer um game realmente que vai emplacar no mercado. Eu achei muito interessante o projeto, parabéns aí, ficou muito legal. E eu acho que esse mercado no Brasil está crescendo bastante, está se criando muita oportunidade aqui. E a galera está se profissionalizando mesmo. Quantas pessoas tem na equipe de desenvolvimento aí de vocês? A minha equipe hoje conta com seis pessoas. Nós estamos dedicados, tem programador, modelador, ilustrador, sonorizador, um gerente de comunidade para lidar com o nosso público. E a gente trabalha por projeto. A gente come inicia um projeto, conclui ele, passa para o próximo jogo. Então a gente tem um portfólio aí já projetado futuro para os próximos três anos de desenvolvimento de jogos. Nós trabalhamos tanto com jogos 3D quanto os 2D. E a BR Box vai começar a aparecer bastante aí no cenário nacional e internacional. Opa, que legal. Bom, vocês que acompanham o canal sabem que eu sou muito apaixonado por jogos 2D, gosto de games antigos e eu fiquei muito feliz em saber que eles vão continuar dando continuidade para esses jogos 2D que a gente tanto gosta aqui. Já tem algum projeto em 2D em andamento? Alguma coisa que a gente já pode mostrar para a galera aí? Temos um conceito de projeto que trabalha com a questão de música e sonorização e movimento. Então de um personagem que se movimenta no futuro por uma nave, ele parece também um robozinho. E isso está associado muito à música, às notas musicais e como elas funcionam em termos de movimentação e transitação por todo o jogo. É um jogo de plataforma e ele tem também uma estética bem diferenciada, meio puxando para o neon da década de 80 e 90. Eu não sou programador de games, mas eu entendo um pouco de programação e tal. E eu queria saber que o profissional da área aqui, que está 100% dedicado nisso, Quando você joga um jogo, por exemplo, sei lá, um jogo de PC, um jogo de Playstation 4, você consegue jogar o jogo sem pensar em programação, sem pensar em como aquilo foi feito? Você ainda consegue ser um jogador de videogame sem misturar o lado profissional? Dá para se divertir com essa história? Dá sim, dá sim. Existem aqueles jogos que você sempre vai jogar, que te interessam pelo entretenimento, pela diversão. Você vai lá, corte, curte o jogo. E tem aqueles jogos que você vai estudar. Então eu tenho uma biblioteca relativamente grande de jogos, então eu tenho bem separado o que é diversão e o que é para estudo, para análise. Mas é tranquilo, você não acaba não confundindo as coisas. Até porque tem jogos que tem um apelo muito maior para você, você vai acabar se divertindo com eles de qualquer forma. Mesmo no estudo você se diverte. O Factory Hell Madness, ele é um jogo em que os computadores das fábricas estavam entediados, não sabiam mais o que fazer e resolveram, ó, por que a gente não faz uma corrida com esse monte de robô trabalhador aqui? Só que tem um detalhe, vamos deixar interessante, né? Então vamos montar a fábrica aleatoriamente, botar um monte de obstáculos no caminho, inclusive obstáculos destrutivos como esteiras, tem laser, tem prensa, né? E vamos programar os robôs na hora e vamos ver quem consegue chegar mais longe. Então, dentro do jogo você vai ter dois modos de jogo, um que você pode jogar rapidamente, escolhe uma pista, escolhe quantos adversários, quantos objetivos você quer para atingir o final da corrida, e dá um play e joga rapidamente. Ou você pode jogar o modo torneio, né? Que tem nove pistas distribuídas em três áreas temáticas, que é a fabricação, a montagem e a parte de fundição, e tem um ranking e no final você vê se você se posicionou melhor que os outros jogadores, acumula ponto, vê o seu tempo, gera uma série de estatísticas com qual robô você jogou mais, qual pista foi mais rápida, quanto tempo você levou para terminar as pistas. Então, e tudo isso é gerado proceduralmente, ou seja, todo jogo que você joga é diferente. É novo. Que legal. E esse game, ele tem algum ranqueamento online? Como é que vai ser feito isso? Tem algum projeto para... Como é que funciona? A gente vai lançar primeiro uma versão dele single player, né? Focada num jogador que quer ter uma experiência similar ao multiplayer, mas sem ter toda a preocupação de se conectar, de sempre estar logado, né? De talvez ter que lidar com outros jogadores que têm uma habilidade muito maior que a dele. Então, a primeira versão dele é single player, você joga sempre contra o jogo. A gente tem um esforço grande de trabalho na inteligência artificial do jogo, para que os robôs pareçam o mais próximo do humano possível, quando você está jogando contra eles. E a gente tem uma segunda versão dele, que vai ser mais para frente, que é o multiplayer, que aí vai ter competição online, com temporada, com premiação exclusiva de temporada. Muito legal, cara. Que legal. Porque isso lembrou muito aquelas guerras de robôs que eles fazem na robótica mesmo, sabe? É, a exploração também vem de lá. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. E eu já fico imaginando como seria fazer um game assim, sei lá, um multiplayer, onde você conseguisse customizar a personagem ali, sabe? Montar um robô para essa. Cara, ia ser muito legal. É, esse é o nosso plano. O nosso plano está dentro disso, né? Então, cada temporada, os competidores passam por classificação, os melhores jogam, um torneio, quem ganhar, ganha um robô exclusivo, né? Que só ele vai ter, ganha uma decoração exclusiva para a tela, que a gente chama da HUD, né? Os visual, os play que você tem. Então, se você faz stream, você ganha um torneio, só você vai ter aquele layout de tela, ninguém mais vai ter. Então, isso é um incentivo para o jogador participar de todos os torneios e continuar correndo ao longo das temporadas. Uhuuu! Então, é isso aí, galera. Vamos acompanhar o desenvolvimento aí e vamos incentivar o mercado de games no Brasil, que só cresce, está gerando emprego, está gerando oportunidades e mostrando que brasileiro também sabe fazer. Acompanhe bastante o canal, né? Tem bastante conteúdo bacana, né? Tem um apresentador fantástico, né? E o Brasil está crescendo nesse segmento, a gente está finalmente sendo mainstream, né? E é muito legal que dentro aqui do nosso estado de Santa Catarina, né? A gente tem um canal forte divulgando todo esse material. Isso aí, pessoal. Seguimos aqui, então, com mais Super XP. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho